Já começou a campanha Papai Noel dos Correios. A ideia surgiu há mais de 30 anos, quando funcionários das agências se sensibilizaram com o número de cartinhas recebidas que tinha o Papai Noel como destinatário. Em Governador Valadares, 308 crianças de uma escola municipal participam da iniciativa. Saiba como você pode adotar uma cartinha na reportagem. 308 alunos de 0 a 6 anos da escola municipal da Monde Lima, no bairro São Raimundo, foram contemplados com a campanha Papai Noel dos Correios. A seleção da escola foi comemorada e é a oportunidade de cada pedido alegrar esses coraçõezinhos. O que você já escolheu para ganhar do Papai Noel? Uma bebê raborna. Já tem um nome para ela? Chuchu. Carrinho que eu estou remoto. Pequenos e com grandes sonhos, o final da expectativa é só no dia 16 de dezembro com a entrega dos presentes. Nesse momento elas estão todas eufóricas, felizes e esperançosas que elas vão ganhar o presente do Papai Noel. Então estão todos com esse encantamento mesmo do Natal. O Papai Noel dos Correios é um projeto que este ano completa 33 anos e já atendeu mais de 6 milhões de crianças. Aqui na agência do centro da cidade, na Avenida Minas Gerais, algumas cartinhas já chegaram. E também quem quiser participar pode retirar na agência do shopping. São mais de 1.300 pedidos. Época de muitas alegrias, festas e confraternizações. Há menos de um mês para o Natal, os Correios já disponibilizam as cartas para serem adotadas. O trâmite é muito simples. Só vir até a agência. As cartas estão disponibilizadas aqui no hall da agência. Neste cantinho, escolhe a carta da sua preferência, né? De acordo com o pedido que a criança fez. Vamos ver uma aqui. Olha só, tem tanto pedido, gente. Eu achei uma aqui bem interessante. A gente viu uma aqui. Acho que é essa aqui. Ah, não. É essa aqui. A criança diz aqui que ela se comportou direitinho no decorrer do ano e que ela gostaria muito de ganhar um estojo de maquiagem. E esse aqui é o estojo, né? Isso, desenhou o estojo, exatamente. Chegou, pegou, colocou o nome aqui. Exatamente. Anota aqui o número da carta, o nome do padrinho e um telefone de contato. É muito simples. Muito simples. Traz o presente até o dia 16 de dezembro. É a data que a gente colocou para que os padrinhos entreguem os presentes. E a partir daí é conosco. A campanha Papai Noel dos Correios tem o intuito de proporcionar um Natal mais feliz para os pequenos e as famílias que não dispõem de recursos financeiros favoráveis. É gratificante poder atender o sonho de uma criança, né? Realizar o sonho de uma criança na época do Natal. E o projeto, ele se concentra em escolas em situação de vulnerabilidade, né? Escolas carentes. São crianças até o quinto ano do ensino fundamental. Então é muito bom participar desse projeto, ajudar no andamento do projeto e realizar o sonho dessas crianças, né? Fazê-las felizes nessa época. E aí E aí E aí